Seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês como é que ficou o jogo depois da nova atualização, mano. Lembrando que nesse vídeo aqui eu não vou jogar nenhuma partida, beleza? Eu vou mostrar apenas as mudanças no próprio lobby pra você que ainda não teve oportunidade de entrar no jogo e tal. E se tá em dúvida se vale ou não a pena atualizar, mano. Então eu vou mostrar aqui os capítulos, vou mostrar com relação aos novos talentos e várias outras coisas que mudaram pra gente dentro do Spell Break. Demorou? Então, mano, não perde tempo, velho. Já deixa o seu like aqui embaixo. Já se inscreve no canal também pra poder garantir que o YouTube sempre vai estar te mandando aqui mais e mais conteúdo com relação ao Spell Break. E também o vídeo de amanhã, que eu vou fazer a minha primeira partida no novo modo de jogo. E também pra que o YouTube sempre esteja te mandando as coisas ali, demorou? Caso você quiser apoiar mais no meu trabalho, se torne membro, assim como essas pessoas maravilhosas aqui que apoiam muito o meu trabalho. Tamo junto demais, rapaziada. Vocês são top, ó. Beijo no coração de todos vocês e é nóis, beleza? Mas agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. É isso mesmo, pessoal. Vambora. Já tô aqui abrindo o jogo. Eu vou ter a primeira experiência junto com vocês e, mano, eu tô muito ansioso, cara. Tô bem ansioso. Já mudou essa primeira telinha aí, né? Pra gente poder entrar ali no bagulho de carregamento. Mas essa é uma imagem que eu já conhecia, já inclusive acho que eu usei na thumbnail de um vídeo. E vambora, mano. Primeiro a gente já tem aqui, ó. Prólogo, tal, tudo certinho. Arrancada triunfal, useabilidade vagalume 15 vezes. Recepção calorosa, causa 100 de dano com a parede de fogo. Essas aqui são algumas missõezinhas, né? E uma missão... Essas aqui provavelmente são missões semanais. E essa daqui creio que seja uma missão diária, né, velho? Então show de bola. Isso daqui, galera, eu tô abrindo pela segunda vez. Eu fiquei meio triste porque na primeira, basicamente a minazinha aqui, ó. Acho que ver a história vai passar de novo. Olha aí, ó. Beleza. A mina tá falando aqui o bagulho, mas eu vou falar por cima porque ela tá falando em inglês, ó. A tempestade de magia que assola as Hollowlands causou uma onda de refugiados. Halcyon, Behemoth, Dubston, Boggmour, quatro reinos que perdemos. E embora Longwatch tenha acolhido muitos deles, os recursos lá andam cada vez mais escassos. Para recuperar a glória de nossas terras, precisamos deter a tempestade de magia. E, para isso, pedimos ajuda de quebra-votos como você. Seres que dominem e possam desbravar os perigos das Hollowlands. Enfrentando de igual pra igual quebra-votos inimigos e soldados da guarda dos votos. Mas antes é preciso dominar as várias manoplas à sua disposição. Para começar, nada melhor do que a versátil manopla de fogo. Olha aí que interessante, velho. Que elemento é tão querido e tão temido quanto o fogo? Sem a luz e o calor ele nos dá, é que ele nos dá, seria impossível de viver. Ainda assim, quantas vidas não se perderam em chamas inclementes? O fogo as reduziu a pó. É preciso dominar as chamas para não ser consumido por elas. Então, eu acho que esse primeiro coisa aqui vai ser com relação ao fogo, né? Basicamente, vai ser mais focado para o elemento de fogo. O caminho do piromante é árduo. O fogo não se deixa domar facilmente. Mas quem aprende a controlá-lo usando o poder em benefício próprio tem nas mãos uma força indizível. Vamos ver como você se sai nessa prova de fogo. Caraca, velho. Interessante, mano. Interessante pra caramba isso daqui. Vamos ver como é que vai ser esse foco aqui, digamos assim, na classe de fogo. Enfim. Aí aqui, desse meu lado esquerdo aqui, rapaziada, desse lado esquerdo aqui da tela, tem primeiro nível 2 um traje caçador. Achei bem genérico, bem coisadinho. Depois a gente tem ouro. O chamado é meio que um aumento de um emoji que a gente já tem aqui no bagulho. Neófito dos quebra-votas aqui é um título. Depois veio o emblema em comum. Também não achei grandes coisas. Depois aqui, é, uma skinzinha também não achei grandes coisas. Enfim, é um passe gratuito, né, mano? Então a gente também tem que levar em consideração isso daqui. Mas eu até agora não teve uma coisa que brilhou aos meus olhos. Isso daqui é uma queda, super show de bola. Depois a gente tem aqui uma incandescência, né, que é quando a gente vai levitar. É, acólito quebra-votas, no caso aqui é um título. Um gesto raro. Ó, tei, tei, tei. Ronaldo Fenômeno comemorando o gol. Depois incandescência em comum. Fúria tóxica, certo. Depois duelista, uma skinzinha. Tipo assim, são skins que parecem muito com skins que a gente já viu na loja, né, velho? Querendo ou não. Aí depois a gente tem adepto dos quebra-votos. Tem um emblemazinho aqui, comum. Comum não, incomum, desculpa. Depois a gente tem aqui um item raro, tá ligado? O brilho do crepúsculo. Interessante, mas parece muito como se fosse uma... É uma reciclagem da skin lá do alfa, né, pra gente aqui no bagulho. Impulso aqui com uma incandescência. Aí o... A partezinha ali de trás, uma carta, né, que fica ali na parte de trás. Depois aqui uma queda. E aí no final a gente tem esse traje aqui, que é basicamente o Homem de Ferro Passarinho, tá ligado? Eu não sei, não curti tanto assim. Não achei meio esquisitão, sei lá, meio, né? Mas vamos ver aqui na prática, né, mano? De repente na prática a gente curte um pouquinho mais e tudo mais. Aí aqui do lado tem aqui a paradinha do prólogo. Depois aqui no nível 25, isso daqui tem a descrição, basicamente, né, do item que a gente tá mostrando aqui. Aqui do lado a gente tem a loja. Nossa, que skin linda, hein, velho? Quem for comprar ouro aí no PC, não esquece de usar meu código, hein, rapaziada? Guga Hell BR na loja, mano. Aí essa skin aqui, se eu não me engano, ela já tava aqui. Posso estar errado, mas eu acho que já tava aqui. Essa outra aqui eu não me lembro. Tá, show de bola. Eles falaram que tinham preparado alguns pacotes, mas até agora não vi nenhum desses pacotes. Depois a gente tem aqui as nossas coleções e tudo mais, que aí vai vendo aqui as coisas que a gente tem. Artefato, esse tipo de coisa aqui que a gente já comprou. Com relação à maestria também, a mesma coisa ali, creio eu que não tenha mudado nada nessa parte aqui. Missões, aí tem aqui missões de honra, que no caso são as missões específicas do passe de batalha. Então tem aqui recepção calorosa, causa e sende de dano com a parede de fogo e usa a habilidade Vaglume 15x. Ah, tá, entendi. Então nessas missões aqui que vai tá de fato o foco na classe piromante, né, mano? Na classe de fogo ali no bagulho. Entendi, achei interessante, achei bem bacana. Inclusive tem uma outra coisinha aqui com relação aos talentos, né, velho? Daqui a pouco a gente já vai dar uma olhada. Mas enfim, logo depois aqui a gente já tem as missões diárias também, que a gente causa 300 de dano enquanto estiver no chão. Não sei porque o meu aqui já tá 49, talvez seja de uma missão passada, mas eu curti. Eles deram uma formatada legal aqui com relação à formatação disso, né? E aqui mostra a recompensa, que no caso aqui seria 250 e 200 de XP ali do passe de batalha, né, velho? Aqui, isso... Ah, não, desculpa. O do passe de batalha, no caso, seria esse daqui, né? No caso, seria desse daqui, seria a recompensa do passe de batalha, né? Por conta do símbolo aqui, do prólogo e tal, tudo certinho. Ou seja, só completando uma missão já consigo passar de nível no bagulho. Caraca, velho. De verdade, pancada, mano. E esse daqui eu não sei exatamente do que seria, hein, rapaziada? Esses 200 aqui que a gente ganharia, eu não sei exatamente do que seria. Mas, enfim, né, mano? Depois a gente vai dar uma olhadinha certinho. Então aqui tem as recompensas e tudo mais, né? Tudo certinho. Aqui não mudou tanta coisa assim. Na parte de jogar, agora a gente tem o modo Clash, né? Que é aquele novo modo de jogo. Assim como eu tinha falado no vídeo que eu postei mais cedo hoje. Quem não viu aí, clica no card pra poder assistir. Participe de uma corrida de equipes 9 contra 9, tal, tal, beleza. Né? Pra poder participar aqui dessa paradinha. Amanhã provavelmente vai sair um vídeo jogando esse modo, tá bom? Então não esquece de se inscrever, que isso daí é muito importante pra que você não perca absolutamente nada. E aqui, galera, na parte de jogar, a gente vai ter, obviamente, uma mudança, mano, que é com relação aos talentos, né? Pois é, a gente teve aqui uma mudança nos valores e tal de alguns talentos que já existiam. E também a gente teve a adição de outros talentos. O primeiro deles foi o Vigor, tá bom? Ele custa 3 e vai aumentando ali sua vida gradativamente conforme você vai evoluindo, né? Conforme você vai lendo pergaminhos ali com relação à duração da partida. A gente também teve previsão. Veja futuras tempestades inimigas e esferas de mana. Veja inimigos no mínimo 1 pra cada 10 segundos. E também a gente teve a adição da ambidestro, rapaziada. Pois é, mano. São 3 talentos de 3 pontos bem fortes mesmo aqui no bagulho. Isso daqui também realmente é bem bacana aqui, né, velho? Porque você vai ganhar um benefício aqui da outra classe que tá na sua manopla secundária. Então, de fato, pessoal, é isso, tá bom? É isso que a gente teve aqui, pelo menos aqui na parte do lobby, beleza? Guga, cadê? Você não vai jogar uma partida? Calma, eu vou jogar uma partida. Eu vou trazer isso daqui no vídeo de amanhã porque hoje realmente eu só gostaria de ter esse overview aqui com relação aos capítulos e as outras coisas que mudou aqui na parte do lobby, beleza? Então, não perde, não esquece de se inscrever. E aí amanhã a gente já tumultua pra poder ver os patch notes. O vídeo tá aparecendo aqui do lado e é nóis, beleza? Um abraço a todos, valeu, falou e fui!